Ahn, minha namorada terminou comigo E a desgramada quer me fazer ciúme Ahn, passou lá na minha rua com o bairrão da zona sul Eu falei ficar com ela que essa comia até o Ahn, que se for da minha ex eu só quero comer buceta Ahn, não via, vamos lá pra minha treta Ahn, não via, vamos lá pra minha treta Que se for da minha ex eu só quero comer buceta Minha namorada terminou comigo E a desgramada quer me fazer ciúme Ahn, passou lá na minha rua com o bairrão da zona sul Eu falei ficar com ela que essa comia até o Ahn, que se for da minha ex eu só quero comer buceta Ahn, não via, vamos lá pra minha treta Ahn, não via, vamos lá pra minha treta Ahn, não via, vamos lá pra minha treta Que se for da minha ex eu só quero comer buceta Ahn, não via, vamos lá pra minha treta Ahn, não via, vamos lá pra minha treta Novinha, vamo lá pra minha bebe E aí, DJ André Mendes? Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado E aí, DJ André Mendes